Marcelão, muito boa noite, professor, muito boa noite, Marcelão. Com essa bagunça toda no cenário internacional, não seria uma oportunidade para as pequenas petroleiras, presumindo que possivelmente o petróleo não caia tão cedo? É, eu não sei que bagunça toda é essa, porque, assim, se você olhar, a gente tem consistentemente conflito geopolítico. Não é uma novidade. Você agora tem questões ali com a Rússia tendo invadido a Ucrânia, mas você teve a mesma questão anos atrás, 2014, se não me engano, com a Rússia e a Ucrânia. Você tinha, até pouco tempo atrás, antes do Biden assumir, os Estados Unidos presentes no Afeganistão. Você teve... Ai, qual era o outro? Você teve... Putz, estava na ponta da língua agora. Você teve o Afeganistão, que eles saíram. Você teve... Conflito geopolítico tem uma cacetada o tempo todo. Então, não é como se fosse uma grande novidade. Certo? Então, a ideia toda de que a galera... Ah, gente, você teve guerra na Síria, você teve a derrubada do governo da... Daquele babaca ou... Ai, me fugiu ali. Mas o parceirinho do Bachar Al-Assad na Síria, o cara que foi sodomizado basicamente em praça pública. Agora me fugiu o nome dele. Mas você tem conflitos relevantes e ali é uma área bem... Não é o Iraque, não. É o... Caramba, não é o Iraque. É o coleguinha da Síria. O Paulo me mandou aqui, mas não é o Iraque. Mas o Iraque também. Era o outro que estava lá. O Saddam Hussein mais antigo. Estou falando de um mais recente. Agora me fugiu o nome do cara. Mas ele era coleguinha do Bachar Al-Assad. Aliás, o Bachar Al-Assad ficou mais agressivo e violento na Síria porque ele viu o que aconteceu com o cara da Líbia, certo? O Líbia? Acho que é Líbia. O que foi... Poxa, na ponta da língua o nome do cara. Mas então, aquele cara teve uma morte violenta, agressiva pra caramba. Foi tirado de dentro do palácio, bababá, não sei o quê. Então assim, você tem conflito geopolítico em regiões ali norte da África e por aí vai, que são, é Oriente Médio, que são bem relevantes. Especialmente no trânsito de preço de petróleo. Até aí tem isso consistentemente. A gente teve efeitos de subida de preço do petróleo por causa da Covid, que novamente não era conflito internacional. Mamar Gaddafi. Gaddafi, exatamente. Mamar Gaddafi. Isso aqui. O Paulão encontrou aqui. Ele mesmo. Mamar Gaddafi. Esse foi outro conflito ali bem relevante, que rolou durante o tempo. Tomaram governo. Você teve Primavera Árabe, que também é relevante. Você teve mais recentemente o levante no Irã por causa da morte, por espancamento daquela estudante que estava com o hijab de modo diferente, que também gerou revolta. A polícia batendo indiscriminada. Então assim, você tem conflito geopolítico, problemático, direto, sem parar. Questões que afetam a economia global com a tentativa de segurar a China com abuso, com os Uígar em Xinjiang, na região lá da China, que tem uma religião mais vinculada à muçulmana. Você tem Mianmar, se não me engano, com os Roringa, que também, de origem muçulmana, que foram dizimados, basicamente, pelo exército local com a presidente, a Xi, a Xi, alguma coisa assim, a presidente que tinha ganhado um Nobel da Paz. Então assim, você tem isso aí consistentemente o tempo todo. Não é como se fosse algo deste momento agora, certo? Então eu não acho que... Eu não vejo como possível... Ah, nem falei agora do Israel e Gaza, que é justamente um desses que está afetando. Eu não acho que é possível você prever para onde vai isso. E assim como você tem pressões de restrição de produção e transporte e consumo, como, por exemplo, ali a questão de possível escalada na guerra ali, Israel, Gaza com Hamas, Hezbollah na... Agora já me fugiu também. Mas ali do lado. E Routes no Iêmen e por aí vai, você tem junto disso um aumento agressivo de produção de petróleo nos Estados Unidos, que bateu, se não me engano, 13,3 milhões. A última vez que eu vi o número, 13,3 milhões de barris por dia. O máximo que eles já produziram na história do país. Isso daí superando a expectativa mais positiva que tinha. Então assim, as coisas não funcionam de um lado só, certo? O que a gente vê hoje em dia do preço do petróleo ali, que você fala presumindo, que possivelmente não cai tão cedo, eu não vejo esse presumindo, certo? Você tem esse preço do petróleo, mercado internacional, futuros ali, muito guiado pelo chute da galera que está falando. É o mesmo preço de petróleo que subiu a 130 dólares por causa do começo da guerra da Ucrânia e viram que não era tudo isso e que não fazia sentido a 130 dólares e derreteu na sequência. Por quê? Porque aquilo ali é muito fruto de especulação, certo? É como falar de curva de juros. Sim, tudo bem, eu tenho curva de juros lá e tem contratos sendo negociados com base naquilo, mas aquilo ali é completamente base da galera olhando para o cenário que se vê e chutando, certo? Você tem... Quantas vezes não foi dito aí o negócio de a curva de juros está invertida, vai ter uma recessão. Cadê a recessão? Por quê? Porque a curva de juros é baseada num chute de um monte de gente, não é baseado em mundo real, certo? É baseado na visão de alguém com relação ao mundo real. E aí a galera tem uma visão bem enviesada. E fora isso, você tem interesses ali de quero especular para lá, quero especular para cá. Não é todo mundo que está simplesmente dando uma opinião ali com base... Esquecendo o meu ganho que eu posso ter, eu penso isso. Não é bem assim que funciona. Então, assim, eu cuidaria com presumir o possível petróleo não caindo. Não sei se é bem por aí. E a bagunça toda no cenário internacional a gente tem consistentemente. A questão é que muda de um lado para o outro, mudam as condições. E a gente avaliando, eu pelo menos avaliando o cenário como um todo o panorama, como um todo eu não vejo algo que faça... Eu não estou, por exemplo, com esse receio que a galera tem de... Diga-se de passagem que já tiveram outras vezes, eu já falei que não estava com receio. Da continuidade. Tem um vídeo que eu falo da tranquilidade, que eu estou com o grupo Caso Bahia, que eu falo justamente do cenário do petróleo, que não via consistência naquilo e blá blá blá. Chego a citar, se não me engano, a questão da liberação ali da maior exploração de petróleo na Venezuela, através de acordo com os Estados Unidos, e aconteceu pouquíssimo tempo depois. Por quê? Porque se você olha o panorama como um todo, eu não vejo algo que justifique que o petróleo vai começar a afetar cadeia produtiva e efetivamente incomodar com inflação e por aí vai, mantendo-se aquilo ali a longo prazo. Eu não acho que é o caso. Com relação ali a pequenas petroleiras, não vejo esse negócio de oportunidade com base nisso, especialmente considerando que várias delas são metidas no embrólio de possível consolidação do setor, que não acho que dá para precificar com alguma ideia nesse momento. Você tem a Enalta querendo fundir com a 3R Petroleum e falando na possibilidade, mesmo com a fusão, ainda assim fundir a parte offshore da 3R Petroleum com a parte da Petroreconca. Se você tiver esse movimento, eu tenho três operações se unindo no mercado brasileiro, mudando consideravelmente a dinâmica de menor porte. Não sei se dá mais para chamar de menor porte depois disso. Então, eu acho um pouco complicado esse pensamento muito de... Tem algumas assumptions ali, tem algumas presunções ali que eu não sei se eu faria. A do preço do petróleo, por exemplo, eu não vejo como está direcionado. Outro ponto é esse. O preço no nível que está, está precificado no preço dos ativos, certo? Não é como se o mercado não estivesse vendo que o preço está um pouco mais alto. Então, o ganho ali seria muito baseado na manutenção desse preço longo prazo ou aumento ainda nesse preço longo prazo. E por um prazo, não pontualmente. Eu não vejo isso como base para investimento. 좋enta. E aí